Oiê, segundo ano, tudo bem? Olha, a Tia Bruna está passando por aqui só para pedir que você faça uma revisão aí de estudo do seu módulo 4 de geografia da página 252 até a página 260. Não se esqueça que a Tia Bruna pediu que você fizesse aí um cartaz para que você possa apresentar aos seus amigos sobre atividades econômicas e recursos da natureza, ok? E aí, segundo ano, não se esqueça que essa atividade é uma atividade avaliativa, ok? Então, vamos lá, segundo ano, na sua página 262, você vai ainda aí entender um pouquinho sobre as atividades econômicas e a natureza, tudo bem? As atividades econômicas dependem de recursos da natureza para serem desenvolvidas. Vamos pensar nos exemplos da água e do solo. Água. Para entendermos a importância da água, basta observarmos que a utilizamos todos os dias para bebê-la, para preparar alimentos e também nos hábitos de higiene, como tomar banho e escovar os dentes. Além de sua importância para todos os seres vivos, a água é também utilizada em diferentes atividades econômicas. Na agricultura e na pecuária, ela é essencial para o desenvolvimento das plantas, pela chuva também e pela irrigação e também para a criação dos animais. Na indústria, a água geralmente é usada na limpeza dos alimentos ou dos materiais e equipamentos utilizados na fabricação de diferentes produtos. Ela também pode ser usada como um ingrediente do produto, por exemplo, nos refrigerantes. Então, agora você sabe aí, segundo ano, a importância da água, tanto para nos alimentarmos, tanto para bebermos, para cuidarmos da nossa higiene. Então, você sabe que a água é muito importante, por isso precisamos preservar aí o meio ambiente para que não nos falte, né? Essa água, o solo. O solo também é um importante elemento da natureza. Sobre ele, o ser humano constrói moradias e desenvolve diferentes atividades econômicas. Um dos principais usos do solo é na agricultura. É nele que se cultivam lavouras para a obtenção de alimentos e também de produtos como o algodão. Dos solos são extraídos minerais como ferro e alumínio, usados para a fabricação de portões, peças de automóveis, panelas e etc. Esse solo também são encontrados pedras preciosas como diamante, rubi e safira usadas na confecção de joias. Devemos utilizar a água com responsabilidade e não poluir o solo, pois são elementos da natureza muito presentes em nosso dia a dia. Olha só, segundo ano, a tia Bruna vai passar uma questão aí para que você possa pensar e responder para a tia Bruna na nossa aula. Cite atividades praticadas por você que dependem da água ou do solo para serem realizadas. Você vai pensar aí nessas atividades que dependem de você e nós iremos conversar na nossa aula. Ok, segundo ano? Beijo, beijo no seu coração. Te aguardo na nossa aula com muita energia.